Música Aconteceu lá no Home Beef Shop o lançamento de O Braseiro A festa que acontece no dia 10 de março lá na Swift Quer saber mais? Acompanha a nossa matéria Música Música Lançamento de O Braseiro, nós estamos aqui no Home Beef Shop Eu estou ao lado da Flávia e do Renato Que trouxeram essa ideia sensacional que eu estou amando Vocês sabem que eu sou gourmet, eu adoro Achei a ideia fantástica, Renato Rio Preto merece e eu espero que Rio Preto corresponda a esse trabalho de vocês, Flávia É, Malu, a todo momento a gente está pensando em elevar o nome da cidade A gente pretendeu e vamos fazer no Complexo Swift essa festa Um patrimônio histórico, tombado, lindo, cartão postal de Rio Preto A gente chamou os assadores da cidade, chefes dos melhores restaurantes da cidade Está aí com a gente o Thiago do Flor de Sal, a Laís do Barbecue, o Alex do Oeste, o Badaró do Emporio Iô Então assim, a gente gostaria muito que o público comprasse essa ideia, se divertisse e que estejam com a gente lá no dia 10 Vamos explicar então, né Renato, como é que funciona Esse evento é um festival de carnes, né, é um festival gastronômico Onde a gente vai ter mais de 20 estações de cortes Cada um com um tipo diferente Bovino de angus, cordeiro, suíno, aves, embutidos, peixe E técnicas diferentes também E técnicas diferentes de cocção Fogo de chão, defumação, parrila Esses são os chips que a gente vai ter no evento Bom, são 20 estações, uma tarde inteirinha de degustação E famosos, né, o Jimmy vem aí, olha que delícia É, vai estar presente com a gente como assador O Jimmy Ogro, que faz um quadro no programa da Ana Maria Braga Está em todos os eventos, também um assador que todo mundo busca Porque tem muita experiência Vai estar também com a gente o Jefferson Finger Que é de um restaurante famoso de São Paulo, uma casa de carnes Que é o Barbacoa O Felipe Bronze vem dar uma aula show Na verdade, é o que eu tenho falado, Malu O evento tem a intenção de reunir os amigos Mas também fazer um networking entre o patrocinador O fornecedor e os convidados E trocar ideia, trocar experiência Gente, é open bar, né Open bar, Budweiser Budweiser Todos os tipos de carne Quantas vezes quiser O quanto quiser Bom, vamos aproveitar, Inês, porque por ser o primeiro Está barato, né Ah, o primeiro a gente tem que trabalhar o conceito, né, Malu A gente tem que abrir o caminho Mas o que a gente puder fazer para viabilizar Para trazer as pessoas, inclusive Vai ter espaço Kids Que a gente viu Essa necessidade de um público Que tem filho Que às vezes fala Poxa, não tem onde ir Fica difícil Então a gente vai fazer um espaço para as crianças lá Que a gente puder agregar Para poder trazer esse público Para poder trazê-los para a festa A gente vai fazer Bom, o que faltou? Então tem 20 estações de carne Open bar, música Ah, a gente tem as atrações country Folk, blues E o nosso sertaneiro Que não pode faltar Bom, compras online E vários pontos fixos, né É, está na bilheteria digital Estão nesses restaurantes parceiros Que são Flor de Sal Barbecue e o Ash E com comissários amigos Além do Home Beef Que é nosso patrocinador master O dono dessa casa Que nos recebeu E tem nos dado Uma assessoria enorme Nessa realização No contato com a carne No manejo Com o frigorífico Então, gente A gente se vê lá, né Isso aí Bom, nós estamos no Home Beef Shop No dia do lançamento De O Braseiro Zé Rodolfo Eu entendo que a ideia Partiu de vocês É verdade? Na verdade foi Acabou sendo uma ideia conjunta Quando o Renato Veio à loja Nós viemos com a ideia E ele veio Casou a ideia E nós conhecemos muito da carne Conhecemos bastante Da questão de qualidade E ele background Por trás de eventos, né Então, foi uma parceria Que casou completamente E é o que a gente vem buscando Para atender essa qualidade O Braseiro é um evento Extremamente ousado, né Agora, você que está no ramo Já vendendo cortes nobres Já há alguns anos É um mercado Que cada vez cresce mais As pessoas Quem come Acaba depois Não comprando Um corte inferior Então, e a gente Aqui na loja Na Home Beef Nós garantimos A satisfação do produto O que você tem aqui Na Home Beef? Aqui nós trabalhamos Com diversas marcas Um grande parceiro Hoje da Home Beef É o frigorífico Estrela Que é um frigorífico Trabalhamos 100% Com inspeção federal E habilitar a exportação Europa Buscando justamente Um diferencial Na carne Desde a origem Até a satisfação Do consumidor E o Estrela está com o Braseiro E o Estrela está com o Braseiro Então a gente se vê lá Com certeza Fazendo bastante festa E muitas coisas diferentes E pelo que eu entendi Toda a carne Vai vindo o Estrela Então, Vadãozinho? Vai, vai sim Vai ser um prazer nosso A gente participar Desse evento Que vai animar a região É cultura da região Fazer churrasco Eu acho que estava precisando Disso aqui para Rio Preto Fala um pouquinho da carne Para mim É uma carne prime Que vai estar no Braseiro Nós vamos trabalhar Com a maior parte Da linha Angus Alguma coisa de Novilha Jovem Também Que é um produto exclusivo nosso O mais importante O mais gostoso do evento Para quem nunca foi Nunca viu É perceber que não é só Corte nobre Que dá para fazer o churrasco O churrasco pode ser feito Com dianteiro Pode ser feito De milhares de formas diferentes No final Quem for vai ficar impressionado Que não existe corte certo Não existe corte errado Não existe jeito de fazer diferente Lá vai ser um show Fala um pouquinho da Estrela para mim Meu pai criou a Estrela Hoje a gente exporta Para mais de 140 países Então nós temos um confinamento Com capacidade estática De 33 mil cabeças Então a gente acompanha A produção da carne Desde a fazenda Com o maior carinho E o maior cuidado Quem entende Sabe que isso é totalmente necessário Quem não entende Percebe isso comendo Então no final das coisas Somos todos os especialistas na carne O consumidor que manda no final A gente se vê na festa Opa, com certeza In a relationship With me at this time Before we go any further Let's just try to keep it real It's like I'm squeal It's like I'm squeal